Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como instalar a trava de mangueira, essa presilha aqui, que serve para esmagar, para fazer a recarga ou o transporte da impressora. Então, ela vem com uma película, você vai retirar, ela já tem a cola, né? Se você tem ela e perdeu a cola, você pode substituir por uma fita dupla faça, né? Então, você vai pegar na superfície da impressora, vai olhar aqui a peça, ela tem essa rodinha, a parte menor, que tem o menor tamanho, que é onde esmaga a mangueira, tem que ficar para onde vai os cartuchos. Então, vou colocar aqui nessa posição, localiza aí na tua impressora, o melhor jeito de passar. Vou retirar aqui a pecinha, vou passar a mangueira por dentro e vou recolocar. Então, o que acontece? O cartucho está dentro da impressora, a mangueira está indo para ele e é para onde aperta. Então, aqui fica travado. Aqui solto, ó. Aí fica a mangueira aqui, fica solta. Então, a parte que fica solta, o lado do reservatório. Está aqui instalada. Então, toda vez que você for fazer o procedimento de transportar a impressora, você fecha essa trava e fecha aqui os tampões do reservatório, né? Independente do seu modelo. E lembrando que você não pode virar impressora, né? Tem, transporta ela aí o mais possível reto ela. E se for fazer uma viagem, um outro tipo de transporte, verifica aí para estar fazendo os procedimentos que tem que fazer uma limpeza nela ali com papel higiênico, né? Para não vazar a tinta na placa lógica. Então, também para fazer a recarga do reservatório, você tem que fechar essa trava e daí fazer o procedimento aqui, conforme o teu reservatório, né? Esse aqui tem que deitar e fazer a recarga. Terminou de fazer a recarga, volta ele na posição e abre a trava da mangueira. E assim ela fica aberta, para poder circular a tinta. Lembrando de nunca deixar acabar a tinta. Então, se você tem interesse de adquirir esse produto, acesse a nossa loja virtual ou na descrição do vídeo tem um link para acesso direto em nossa loja virtual. Nosso e-mail para vendas é vendas.sulink.com.br Nosso e-mail para suporte técnico é suporte.sulink.com.br E nossa loja virtual, onde você encontra todos os suprimentos, é www.sulink.com.br E nossa loja virtual, onde você encontra todos os suprimentos.sulink.com.br